Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank. É uma conta digital, agora tem investimentos na conta e o cartão é grátis, sem anuidade. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, já temos vídeo no canal falando dessa conta, a conta Outbank. É uma conta digital onde você pode abrir sua conta, tudo pelo aplicativo, de graça, sem anuidade. E você recebe o seu cartão da conta grátis, sem tarifa nenhuma, tá? O cartão é grátis, sem tarifa nenhuma. Vamos dar uma olhadinha nas funções que tem dentro do aplicativo do Outbank para vocês conhecerem comigo. Quando você abre o aplicativo, você vai ver, então, você abriu a conta direitinho. Você vai ver essa interface que vocês estão vendo na tela do vídeo, onde você observa lá, Leandro, seu saldo é, tá? Aí tem sua conta, sua conta, você clica dentro da sua conta, vai abrir para você a sua movimentação financeira dentro da conta do Outbank, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. E aí você também tem o seu cartão de débito, que é esse cartão aqui, é o cartão da conta que você pode usar para fazer saques, tá? Então, tá aí, com esse cadeadão que eu mantive bloqueado o cartão, para desbloquear, basta eu clicar em desbloqueio, desbloquear o meu cartão, pressione desbloquear, a senha de quatro dígitos, desbloquear o cartão, porque excedeu a tentativa, tá? E comunicar perda e roubo, se eu quiser clicar em desbloquear, eu digito o código de segurança do cartão aqui atrás, tá bom? E aí o cartão vai desbloquear. Retirar dinheiro, eu posso fazer saque nos caixas 24 horas ou correios perto de você. Então, você pode sacar nos caixas 24 horas ou nos correios. R$6,90 por saque, tá? Enviar dinheiro para outra conta, outro banco, você clica aqui e envia, tá bom? Sem taxa nenhuma. Você envia da sua conta para outro banco, conforme vocês estão vendo aí. Enviar dinheiro para uma conta minha em outro banco, é sem taxa, tá? Você coloca aqui os dados do banco e não terá taxa nenhuma. Depositar em dinheiro, depositar no caixa via boleto, sem taxa, até 10 boletos por mês, tá? Então, não tem taxa, até 10 boletos. Transferência digital, é DOC e TED, sem taxa também, tá? Então, caso queira fazer, no caso, o boleto, 10 boletos grátis por mês, limite de 2 boletos por dia. Após isso, será cobrado R$1 por boleto emitido, tá bom? Então, tá aí as informações direitinho para vocês. E transferência, você transfere conforme está mostrando para vocês na tela do vídeo, né? O banco é o Bradesco, então o Bradesco é o parceiro do OutBank, tá? Numa da agência, numa da conta, CNPJ, nome é Out.Bank, tá? E você compartilha os dados através dessa informação aqui. Pagamento e recarga, então eu posso enviar dinheiro, tá? Enviar dinheiro para OutBank, para outros bancos, tá? Então, para OutBank, entre OutBank, eu clico aqui, tá bom? Eu posso pagar contas, escanear a conta, boleto, água, luz, telefone e outros boletos mais. Fazer recarga de celular e pagar via QR Code também eu posso pagar. Receber pagamento da minha lista de contatos e usando o QR Code também eu posso fazer isso, tá certo? Eu posso clicar, seja o banco, seja um caixa humano, tá bom? Convidar amigos, minhas comissões, quero saber mais, tá? Então, tem as informações para vocês aqui. Se eu clicar, então, no caso, na interrogação, você vai ver que vai aparecer para você aí, acesso, aplicativo, cadastro, cartões, comissões, convite, poupança. Vamos clicar para a gente ver? Quanto meu dinheiro vai render? Então, tá lá. Quanto meu dinheiro irá render? Com base nos dados de dezembro de 2019, o seu dinheiro irá render 5,9% ao ano ou 0,48% ao mês, menos os encargos de imposto de renda. Quanto que rende meu dinheiro? Então, eles estão falando aqui para vocês, né, que está rendendo mais que a poupança, 25% mais que a poupança. Então, o seu dinheiro na conta do OutBank rende automático, tá? E sobre o OutBank, existe mensalidade? Não existe mensalidade nenhuma, tá? Quais são as taxas? O OutBank não cobra taxa mensais e para fazer transações digitais para outros membros, pagar contas, fazer recargos, você pagará taxa apenas quando efetuar saque no caixa 24 horas ou depósito saque pelo caixa humano ou emitir mais de 10 boletos no mês. Fora isso, é tudo grátis. Empréstimo. Ainda não estamos trabalhando com concessão de crédito. Estamos trabalhando para liberar crédito e os clientes do banco terão preferência para conseguir. Ou seja, logo, logo terão aí a opção de empréstimo dentro do aplicativo e já ouvi falar também no cartão de crédito, hein? Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. Se você não tem a conta e tem interesse aí, vai lá rapidinho, abre sua conta, é grátis, não paga nada, é uma conta pré-paga, então o cartão é de débito, é grátis. Então está aí para vocês. E aí está aqui como funciona o Caixa Humano, como o OutBank ganha dinheiro, porque não existe análise de crédito, tá? Porque não tem ainda, por enquanto, um cartão de crédito, não tem empréstimo pessoal, não tem cheque especial, então por isso que não tem análise de crédito. Ele abre conta para quem está negativado e para quem não está negativado também. Agora o cartão é esse daqui, é a modalidade de débito do cartão, um cartão florescente, né? Um amarelão florescente, bonito, né? Com a tecnologia contactless por aproximação da Visa, tá? E atrás do cartão tem as informações dele também. Tem o cartão, tá? Caso precise, o código de segurança, a validade e as informações do banco, né? Da conta digital. Caso você queira fazer investimento, deixar o dinheiro parado na conta, ela vai movimentando, está o dinheiro parado na conta, ela vai rendendo. É o Bradesco, é o banco que está por trás do OutBank, e tem a garantia do FGC também, nesta conta do OutBank, uma conta com cartão de débito grátis, sem pagar tarifa por isso, tá bom? Agora, o mais gostoso de tudo, o mais legal de tudo é, você usando o cartão OutBank, na modalidade débito, pagando suas contas com o cartão, você vai ganhar 1% de cashback. Exatamente isso. Durante a pandemia, durante a crise, usou o cartão OutBank, você vai ganhar 1% de todas as transações, com o seu cartão OutBank. E você pode usar o cartão com a tecnologia, contactless por aproximação também. Então, legal, né? É um cartão que tudo que você vai gastar, vai ganhar 1% de volta, na sua conta do OutBank, durante a situação aí, da crise, pandemia, que estamos vivendo. Então, se quiser abrir sua conta, é rapidinho, é simples, fácil, você não vai pagar nada com a sua conta do OutBank, uma conta digital pré-pago, tá? O cartão é grátis, sem anuidade, você serve na sua casa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o link de indicação vai ficar aqui embaixo do vídeo, pra vocês, e também aqui no GC, este código que vocês estão vendo na tela do vídeo, é o meu código de indicação, pra caso queira abrir a conta. Caso queira clicar no link pra abrir a conta direto, fica embaixo do vídeo, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri